Outro caso inusitado foi registrado na cidade de Gonzaga. Um homem foi preso, suspeito de porte ilegal de arma de fogo. Durante a operação Fim de Ano Seguro, o condutor de uma moto, ele viu os militares e tentou fugir. É, mas foi alcançado pela motopatrulha, né? Durante uma busca pessoal, foram apreendidos com um homem, um agarrucho de dois canos, calibre .22, municiada, e mais 27 munições em um frasco de remédio. Frasco de remédio? O espingado calibre .40 também foi apreendido. A moto foi apreendida por não estar devidamente licenciada e o autor conduzido da delegacia de Goiânia. Será que teve problema ele? Mota apreendida? Já é um problemão, né? Armas de fogo? Munição? Ah, é duro, viu? Vou falar o quê? E aí, eu vou mostrar. Obrigado.